O amor e o poder de Deus Estou aqui pra servir e entregar a minha adoração Me reconheço e não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas ouvi-me e se sou você, venho-me e dá vida pro meu coração Sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor